Oi, gente, eu sou Teresinha Malaquias, sou poeta, escritora, artista. Eu sou Gerhard Pochert e eu sou músico e vou acompanhar a Teresinha. O meu livro atual é um livro infantil, bilíngue, essa aqui é a versão português-alemão. Então, em breve, teremos uma novidade, a versão português-inglês. Do Jeito da Gente é um livro que fala sobre diversidade, bullying e racismo. De uma maneira muito leve, poética, porque escrevi, sobretudo para as crianças. Mas é um livro também para os pais, educadoras, educadores, para pessoas adultas que desejam construir um mundo melhor. Um mundo mais plural, mais bonito, justo, respeitoso, afetuoso e amoroso. É assim que eu sou e é assim que eu gosto de trabalhar, tanto na minha escrita quanto nas artes, porque eu também sou artista visual e performer. Quero ler um pedacinho do livro Do Jeito da Gente para vocês. Vamos lá. Acho muito legal e bonito, todo mundo sendo o que é. E na minha escola é assim. Tem gente magra, gorda, baixa, alta, preta, amarela, branca. Com cabelo de várias cores e cortes. Uns são crespos, outros de caixinhos ou lisos. Também não importa se é menina ou menino, com cabelo curto ou longo. Trancinha, crespo, rabo de cavalo, preso para o alto ou para baixo, com faixa, tiara ou brisilha. Tanto faz, já que cada uma e cada um é do seu jeito. E todo mundo é livre para ser e fazer o que quiser com seu cabelo. E eu gosto de todos os tipos de penteado que eu vejo. Só não acho legal quando algumas crianças começam a rir do jeito de ser da outra. Não entendo. Porque eu acho que rir da outra pessoa não é engraçado. Fico muito séria e triste quando isso acontece. Essa história, do jeito da gente, que é um livro para todas as crianças, de todas as etnias, é contada por uma menina que se chama Alice, que nasceu e vive na cidade de São Paulo e que estuda numa escola pública. É a versão dela que eu escrevi nesse livro, do jeito da gente. E tem mais uma novidade, eu e um casal de amigos e o Gerhard musicou uma letra que nós escrevemos e transformou numa música para o livro Do Jeito da Gente. Ele vai cantar agora para nós. Vamos lá. Do jeito da gente Do jeito da gente Assim, assim, assim Do jeito da gente Até o fim Do jeito da gente Tá bom assim Do jeito da gente De você e de mim Do jeito da gente Como a gente é Do jeito da gente Até o fim Do jeito da gente Do jeito da gente De você e de mim 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 Do nosso jeito Do jeito da gente Do jeito da gente Do jeito da gente Da cabeça ao pé Nós acreditamos Nós acreditamos Do jeito da gente Do jeito da gente Do jeito da gente